Olha, o mandante de um assassinato em Trindade foi preso um ano depois do crime. Um homem foi torturado e morto depois de supostamente ter furtado temperos. Você lembra disso, telespectador? Ele teria furtado temperos na empresa em que trabalhava e acabou torturado. Ariane Cândido agora ao vivo com a gente. Boa tarde pra você. Boa tarde, Silvie. Boa tarde pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Esse crime, né, Silvie, que chocou todo mundo, que teve informações sobre isso, com requintes de crueldade, essa vítima, o Marcelo, trabalhava numa empresa de produtos da roça, temperos, e aí ele teria furtado ali aproximadamente 600 reais em produtos. E depois de uma investigação própria, se é que a gente pode dizer assim, do dono da empresa, que acabou descobrindo que teria sido o Marcelo quem furtou esses produtos lá da empresa, ele mesmo, o Jean, que é esse empresário, arquitetou tudo, fez todo o planejamento pra conseguir pegar esse ex-funcionário dele e, além de torturar, matar e ainda esconder o corpo. Isso que aconteceu em Trindade, a gente vai conversar aqui com o delegado responsável por essa investigação, que já tinha conseguido prender cinco pessoas envolvidas neste crime e faltava só o Jean, né, delegado? Que é o empresário, o que arquitetou tudo isso. Sim, boa tarde, Silvia, boa tarde a todos. Só uma pequena correção, a vítima não trabalhava para o Jean, a vítima morava a duas quadras do local onde ocorreu o furto e teria vendido em determinado açougue aqui de Trindade parte da ressurtiva. Então, como você disse, teve uma investigação pelo próprio Jean, orquestrada pelo Jean, e acabou chegando no Marcelo e decidiram por dar uma punição para a vítima, né, para o autor do furto. Isso acabou fugindo do controle, uma sessão de tortura que iniciou com o espancamento, depois roleta russa, teve um tiro disparado contra o peito da vítima, depois as mãos dela foram decepadas com o machadinho do próprio Jean e o corpo da vítima, e então foi ocultado numa região de mata aqui de Trindade. O Jean, depois do crime, ele acabou fugindo para Caldas Novas, deixou os funcionários aqui em Trindade, acabaram sendo presos, porque não tinha o poder aquisitivo que o Jean tinha, e de Caldas Novas ele se mudou para Fortaleza, de onde, à beira praia, ele continuava comandando as atividades aqui da empresa através da internet. Monitoramos durante algum tempo até descobrir que ele voltou para morar com a sogra numa casa confortável aqui de Aparecida de Goiânia. Descobrimos essa casa e conseguimos prendê-lo na data de ontem. Agora, ele é, como o senhor confirmou aqui, que ele arquitetou e ele participou do crime, e as outras pessoas, os outros envolvidos nesse crime, sim, eram funcionários dele. Sim, os outros eram funcionários dele, teve ali um assédio moral até para que eles participassem desse crime, não uma coação, mas sim um assédio por parte do Jean, que não se conformou de ser furtado. E fica aí o alerta. Polícia é a polícia do Estado, o cidadão não é polícia, acabou estragando. Primeiro, tirando a vida da vítima, estragando a família da vítima e estragando a família dele e dos seus funcionários. Afinal, o crime é um crime muito grave, que a gente espera que tenha uma punição exemplar. Desde o crime, que a polícia conseguiu identificar esses participantes de todo esse esquema todo, vocês tiveram a informação de que ele estava em Fortaleza e que ele chegou aqui em Aparecida. Ao prender, ele confessou o crime? Sim, a gente fez o interrogatório dele ontem, todo filmado o ato. Ele confessou a autoria, contudo ele alega que a morte da vítima foi acidental. Mas é uma posição da defesa, a gente respeita o direito de defesa do investigado, mas outros elementos que já acostam aos autos, provam que realmente a intenção ali era a roleta russa, então eles assumiram o risco de produzir o resultado de morte. Então eles devem responder pelo menos pelo crime de homicídio qualificado. Duas pessoas ainda continuam presas? Porque desde o começo da investigação, cinco já foram identificados e presos. E aí, agora, continuam apenas dois e mais o Jean. Sim, a justiça entendeu que somente aqueles que participaram mais efetivamente da ação violenta devessem permanecer presos preventivamente. O restante conseguiu o benefício da liberdade provisória, contudo, ainda responderão pelo crime e se condenados cumprirão pena. É, Silvia, é como o delegado acabou de falar. O Jean conseguiu estragar muitas famílias por conta de uma vingança, uma justiça com as próprias mãos, por causa de R$ 600,00. Não que R$ 600,00 furtados não valem nada, né, delegado? Mas a polícia está aqui justamente para investigar e colocar na cadeia aquele que é o culpado. Então que trouxesse essa informação até a polícia para que a polícia colocasse o Marcelo na cadeia e não justiça com as próprias mãos, envolvendo outras pessoas e colocando outras pessoas no meio de um crime. Porque muita gente ali, desses funcionários, eu até queria confirmar, não tinham passagens pela polícia. Sim, as pessoas não tinham passagens pela polícia e isso vai também, eu acredito, da insatisfação da população com as leis que nós temos. A vítima já tinha outras passagens por furto e acabava não ficando presa. A polícia militar prende muito, a polícia civil prende muito. Infelizmente, com o arcabouço jurídico que nós temos, com as leis que a gente tem, bandido não fica preso. Então, às vezes, para beneficiar uma elite, acaba se criando leis extremamente benéficas ao criminoso e isso acaba gerando esse tipo de situação, porque a população se sente desamparada pela justiça criminal e acaba fazendo justiça por ela mesma. É, mas, Oriane... Não pode, né, delegado? Sim, não pode de forma alguma e, como eu disse, acabou estragando não só a vida da vítima, né? Todos os autores também tiveram parte da sua vida ceifadas, pelo menos com relação à liberdade. É verdade. Silvia? É, meu amor, eu vou falar aí, crime de tortura no Brasil e júri popular, viu? Dificilmente escapam dessa. Obrigada pela sua participação, doutor Douglas. Estava com saudade de vê-lo aqui concedendo a entrevista, pelo menos junto comigo. Obrigada pela participação.